E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais um momento caixa inclusive a minha caixa pela primeira vez chegou super amassada olha só, eu espero que não tenha danificado nada né olha só, rasgada aqui, mas enfim, então vamos lá Então, eu comprei mais um stand porque eu estou aguardando a chegada de mais uma blight e ela vai precisar de um stand Há um tempo atrás eu comprei essa calça jeans, eu gostei muito e agora como eu comprei alguns boyzinhos, aí eu resolvi repetir a compra o mesmo modelo Então, essa aqui é uma calça jeans, super fofinha, veste muito legal eu gostei bastante, o bolsinho ele é funcional, dos dois lados e abre aqui com velcro Então, eu comprei essa e comprei uma outra aqui, igualzinha e aí agora eu fico, os três boyzinhos vão ter uma calcinha jeans Então, a mesma coisa, super legal Desde que eu comecei a frequentar o site do AliExpress, já tem bastante tempo Tem algumas roupinhas que eu sou apaixonada Como por exemplo, esse uniforme, olha só que gracinha Isso aqui é uma blusa social, uma camisa né Abre aqui na frente É um uniforme escolar Aqui é uma gravatinha Olha que fofo E aqui é uma calça A calça abre com velcro Tem um bolsinho aqui que também é funcional Esse bolsinho funcional é legal porque dá pra gente colocar a mãozinha do boneco na hora que a gente for fazer alguma foto e quiser alguma pose Então, assim, acho que foi ano passado Eu comprei o uniforme de saia com a jaquetinha para a menina, para a blight E agora, então, eu comprei o uniforme para o boyzinho Uma outra roupinha que eu sou apaixonada há muito tempo Toda vez que eu vou fazer compra lá aí eu pego e depois eu acabo tirando daí ela vai ficando para depois, para depois, para depois e finalmente chegou a vez dela Olha que fofinho É um shortinho e uma camisa de malha da seleção Muito legal, né Então, quando tiver jogo agora pelo menos um deles vai poder vestir o uniforme da seleção e torcer para o Brasil junto com a gente E, finalizando aqui a parte das roupinhas Essas comprinhas elas foram, assim, especificamente voltadas para os boyzinhos Então, olha só que legal Quando eu comprei essa camisa olhando pelo site eu achei que essa camisa fosse tipo uma camiseta pequenininha assim, menor até do que essa, sabe? E agora que ela chegou eu estou vendo que ela é tipo um casaco de moletom Olha só que legal Gostei mais ainda Eu comprei achando que fosse uma camisetinha se fosse a camisetinha estaria ok mas sendo uma blusa assim ainda mais que é para o boy melhor ainda, né? Então, olha só Velcro aqui atrás e ela é fofinha dessa forma Bom, o que mais eu comprei? De roupinha, só isso e eu comprei mais um joguinho um saquinho com 10 pares de lente de vidro porque quem me acompanha aqui no canal viu que sobra bastante olhinhos daquelas cartelas e eu pretendo futuramente não sei quando trocar os olhinhos de algumas meninas e de repente do do boy Leon que ele ficou só com dois olhinhos trocados, né? Então, tem dois originais e dois trocados Então, provavelmente eu vou fazer nele também Agora, vamos ver como essas roupinhas ficam super fofinhas nos bonecos Então, aqui o Leon está usando o uniformezinho da seleção Olha só que gracinha que ficou O Leozinho ficou super fofinho com a calça jeans e essa blusa O Rafinha está com a calça jeans Essa blusinha que o Rafinha está usando eu também comprei no site do AliExpress mas não foi dessa vez foi em uma outra oportunidade E finalmente o Xandinho usando o uniforme escolar Esse uniforme ele também é uma gracinha Olha só como é que fica super fofo A camisa veio bem amassada Eu passei e ela ficou um pouco melhor O tecido já é um tecido assim que ele parece que já é meio amassadinho mesmo mas melhorou bastante E como eu tinha dito esse uniforme eu já havia comprado no ano passado Olha só que gracinha Esse aqui para as meninas E então agora eu decidi comprar esse porque eu acho esse conjuntinho muito fofo muito bonitinho mesmo e fiquei super feliz com essa comprinha porque de fato não é só pela foto pessoalmente ele é mais bonitinho ainda Bom pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau